Olá protagonistas, vocês pediram para a gente falar mais sobre o que tem acontecido na Bolívia, país vizinho da gente, que troca muito com a gente, tem virado muito modinha aqui em São Paulo, você saber mais sobre a cultura boliviana, a culinária boliviana, os tecidos bolivianos, mas tem coisas muito importantes da gente saber relacionadas à política boliviana. A gente já falou aqui na Gazeta do Povo, já falou no blog A Protagonista sobre a história do falecido, recém falecido, Código Penal Boliviano. Você acompanhou toda essa saga. E agora a gente vai acompanhar algo que está prestes a acontecer, uma manifestação que tem gente no país inteiro em torno dela, marcada para o próximo dia 21 de fevereiro. E aí, antes que o pessoal aí da máquina, vamos dizer, os Maves, vocês sabem o que é a máquina que fica aí com contra informação, informação falsa, fique dizendo não, não tem nada acontecendo na Bolívia, a gente trouxe ela de lá da Bolívia, aqui para o Brasil, a Annelin Soares, que é do Las Cagas da Bolívia e que é esposa de um refugiado boliviano. Mas refugiado por quê? Não é porque não tinha dinheiro, Brasil. Ele é refugiado porque ele foi ameaçado pelo governo boliviano a tal ponto que o governo Dilma deu a ele o status de refugiado político para protegê-lo contra a Evo Morales. Então, não é bolinho não que nós estamos falando aqui, é uma coisa muito séria. Annelin, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter atendido ao convite, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço o convite de estar aqui para poder falar um pouco mais do meu país, Bolívia, né? Já que tem a mídia fake, que não deixa chegar a informação e nós estamos aqui para poder explicar a situação e os fatos que têm acontecido na Bolívia nos últimos meses. Quando o brasileiro fala da Bolívia, não sei se isso vai parecer ofensivo para você, mas você sabe os clichês que os brasileiros falam do seu país. O brasileiro fala da Bolívia sempre pensando que todo boliviano está precisando desesperadamente de ajuda financeira porque os bolivianos são todos uns coitados que precisam do nosso apoio e estão padecendo muito disso. Mas, na verdade, nós estamos falando de processos políticos muito semelhantes que estão ocorrendo no Brasil, na Venezuela, na Bolívia e que a gente não está abrindo o olho. A verdade é que isso foi uma política imposta, né, desde o Foro de São Paulo, para poder falar, para poder mostrar à população o que realmente não é na Bolívia. empobrecer, tanto na Venezuela, tanto na Bolívia, dar uma imagem do que realmente a Bolívia não é. Porque a Bolívia foi rica, ainda é rica em muitas coisas, recursos naturais, mas o que está acontecendo agora, no governo de 12 anos do governo socialista, Devo Morales, foi uma destruição tanto de valores como uma destruição de recursos, como uma venda praticamente muito pior do que foi com governos anteriores. E deu para mostrar ao mundo que a Bolívia está fazendo de coitados, né. O governo nos quitou praticamente a identidade, a maioria dos bolivianos, porque é muito triste agora encontrar bolivianos no exterior que para viajar eles têm que ser requisados de diferentes formas. Por exemplo, temos, o governo nos colocou na frente o selo do narcotráfico. E isso é muito triste falar, porque todos os bolivianos, quando a gente viaja de avião, os bolivianos têm que ir para outra fila, porque são bolivianos e porque têm suspeito de narcotráfico. E não era assim. E não era assim. O governo empiorou a situação, as fronteiras, todos os dias são pegos, pessoal com narcotráfico também. E a maioria dos bolivianos que não pertenecemos a essa cultura, a esse trabalho que eles estão fazendo, estamos sendo praticamente estigmatizados com a cultura do narcotráfico, como a cultura dos coitados, como a cultura de que não existe mais outra solução, né. E eu tenho lutado muito junto ao pessoal do movimento, por exemplo, que estávamos falando o que está acontecendo com o marxismo cultural que está levando o Evo Morales na Bolívia. de falar, vamos trocar a cultura. A cultura, por exemplo, da folha de coca, que a folha de coca foi respeitada por ser ancestral, uma cultura, uma parte cultural da Bolívia, do ocidente da Bolívia. Mas agora é inacreditável ver crianças de 7, 8, 9 anos que estão viciadas na folha de coca. Que eles estão, por exemplo, tomando café da manhã com folha de coca, almoçando folha de coca, porque não tem as vias. Porque o governo fala que a folha de coca tem os mesmos nutrientes e a mesma proteína da leite. Então, que facilmente pode ser trocado por folha de coca. Então, a gente está trabalhando muito nesse processo para poder tirar a maioria das crianças do adormecimento que está levando o governo, porque eles tratam de colocar as crianças adormecidas, os jovens adormecidos, para eles poderem governar em tranquilidade. E isso está dando-se muito na Bolívia. Por isso que a maioria dos estrangeiros, eles vão com o sonho do País das Maravilhas. Porque falam assim, nossa, nós encontramos tudo lá que precisamos. Você sabe o que eu estou falando, né? Sim. E eles vão para lá, e eles falam, e já esteve sentado na praça, falando assim, nossa, eu encontrei isso aqui no meio quarteirão, a melhor. E a maioria dos estrangeiros vão fazer isso. Então, a Bolívia... Vão para a Bolívia para usar cocaína. Vão para a Bolívia para usar cocaína. A disponibilidade da cocaína é fácil. A maconha também. Então, a maioria vai para fazer o sono da vida deles, né? Porque se facilitou muitas coisas. Então, a Bolívia, com essas coisas, tem que ser... Bom, a Bolívia foi já colocada como no olho do necotráfico. Por quê? Porque o governo tirou o controle da DEA. Faz muito tempo atrás. Tem aeroporto, que é chamado aeroporto do narcotráfico, que foi financiado pelo BNDES, que foi um aeroporto que não tem uma função. A função única é levar folha de coca para fora e outras coisas, né? E é um aeroporto internacional. Onde fica? Ele fica em Chimoré, no Chapare. Então, aí, não chega ninguém no aeroporto. O aeroporto não tem atendente. Só chega os aviões para levar a folha de coca e outras coisas para fora do país. E esse aeroporto foi... E existem os livros, as provas que foi doado, não sei se posso falar, por um anterior presidente do Brasil, né? Que era do PT. E foi doado com esse dinheiro. Fizeram o aeroporto de Chimoré e chegam aí, diretamente. Agora, existe uma diferença entre o que acontece no Brasil e na Bolívia, porque no Brasil, apesar da gente ter um avanço dessa tentativa de impor somente uma ideologia, a gente tem instituições funcionando. Porque enquanto tudo isso acontecia na Bolívia, enquanto, por exemplo, grupos estudantes protestantes, resistiam à oposição ideológica, vocês encontraram aqui no Brasil, gente, funcionários de carreira, funcionários do Poder Executivo, funcionários do Poder Judiciário, que olharam os casos específicos e mesmo o governo do PT, sendo aliado do governo Evo Morales, as instituições com esses funcionários de carreira deram asilo político para 1.500 pessoas, é isso? É isso mesmo. Foram diferentes casos que, para o Conar, para analisar um caso, um refúgio político totalmente diferente a um refúgio como tem os haitianos, né? ou que tem os outros que têm. O refúgio político se base na perseguição que foram dados com fins políticos no país de origem. E as provas eram demasiado fortes que colocavam o governo da Dilma em uma circunstância entre espada e a parede, de falar, se eu dou isso agora, se eu nego o refúgio, porque ela podia ter falado não. E o dever do Conar era enviar a solicitude para outro país e outro país ser aceitado, ou a pessoa escolher outro país e mandar a solicitude para lá. Acho que ela ficou nessa decisão e foi uma coisa que não teve outra opção de ficar, de dar o visto e falar sim, vamos dar. Mas eu, como acompanhante de um refugiado, foi uma opção muito difícil para ela, mas que os fins e a diplomacia obrigavam a ela e o governo do PT a entregar o refúgio para 1.500 refugiados. Mas essa estrutura institucional que a gente ainda tem aqui no Brasil, no seu país ela já foi corroída, ela já foi derrubada? Não existe. Os três poderes pertencem ao governo socialista de Evo Morales. Não existe mais a independência de poderes, não existe mais uma seguridade jurídica. E é aí, por exemplo, onde entramos no tema do ano passado, que foi um falho do dia 28 de novembro do ano 2017, o falho do TCP, o Tribunal Constitucional Plurinacional. Falho é julgamento. Julgamento para dizer que os direitos do Evo Morales valem muito mais que os direitos do povo boliviano. E, porém, eles habilitavam para o quarto mandato do Evo Morales, que está em contra da Constituição e que está em contra de tudo a voluntade de um povo. Então, isso aí revoltou o povo tanto que agora estamos perto de cumprir o segundo ano da vitória do referêndum, que realmente falava que o povo não queria mais ou não querem mais a candidatura do Evo Morales e não queremos mais ele nos próximos anos no poder. Então, isso foi o que está acontecendo e essa quarta-feira que já vem vai ser o segundo ano e por isso mesmo, os nove departamentos da Bolívia estão organizando um paro cívico. A Bolívia vai parar totalmente, vai parar a fronteira, vai parar tudo. Os nove departamentos mostrando a insatisfação do povo boliviano. Que ele fala da direita, que está tratando de fazer um golpe no governo de Evo Morales em contra das políticas sociais que ele está dando. Mas o povo fala agora, mesmo o pessoal que confiou em ele no passado, ele está falando que o opositor não é de direita, é o povo que não querem mais porque a popularidade do Evo Morales está praticamente no chão. Não tem, não temos as coisas básicas de saúde, não temos mais as formas de, o que tínhamos de poupança no governo, nos fondos da reserva nacional, não tem inseguridade na fronteira, não existe uma uma independência de poderes e agora estamos em essa luta querendo retornar, retomar a democracia porque a Bolívia não tem democracia. As últimas manifestações, temos sofrido bastante, teve um morto na última manifestação, uma mulher que morreu, porque ele manda a polícia para repregar, para abatir as pessoas. Então, é uma coisa que os próprios policiais gostam, mas que eles estão obrigados a fazer. O automano militar foi tirado, as três primeiras camadas de militares, para tirar eles daí e colocar a quarta camada de militares socialistas e eles fundaram a escola anti-imperialista que fica no departamento de Santa Cruz e que eles têm instructivos de pessoal da Venezuela, de Cuba, que vem instruir os militares em uma base socialista. Então, é uma coisa que está acontecendo e isso é bom para o povo saber o que está acontecendo aqui, porque o ano passado se celebraram, que eu vou falar para você, os 100 anos do comunismo. E não é estranho, por exemplo, ver o vice-presidente trazendo os maiores comunistas para dar aulas para os alunos da Universidade Federal de La Paz, que seria a Universidade de São Andrés. E não é estranho ver também a chegada do Timotenco para poder falar de paz na Bolívia. Vamos explicar aqui para o pessoal do Brasil que não sabe quem é esse cara, porque assim, é um escândalo. Esse cara é o líder das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é esse grupo que aterrorizou a Colômbia durante anos e anos e anos, que, enfim, que agora está se convertendo em um partido político. Mas este senhor, especificamente, é uma figura muito controversa, porque ele tem um passado como terrorista, ele colocou um alvo na cabeça de diversos presidentes, é responsabilizado pela morte de muitos políticos, foi tido como uma peça-chave para que se alcançasse paz, mas não para dar aula. Ele vai dar aula do quê? Ele vai dar aula da paz, da aula da democracia agora. Ele está sendo citado pelo vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, eles estão sendo conversando como seriam as mudanças dos novos líderes na criação de líderes juveniles na filosofia ou na doutrina do comunismo. Agora, existe espaço para todas as ideologias numa escola dessas? Não. Só morto, né? Só morto. O socialismo é totalitário, é dictatorial e é a antessala do comunismo e acho que a Bolívia está na fase do comunismo em esse momento, porque, proximamente, está trabalhando o Código Civil, que ainda não sabemos o que irá acontecer, sem esquecer que os três terços da Câmara são ocupados pelo governo socialista, né? Os três terços são deles. Então, por exemplo, quando foi abrogado o novo Código Penal, o Evo Morales sai e fala assim, não, eu vou abrogar. Então... Que é tipo, ele revogou o Código Penal. Exatamente. Vamos fazer abrogação e acabou. Mas, primeiramente, ele... Se fosse um estado de direito, de independência de poderes, o presidente não tem porque mandar. Seria análise, realmente, dos setores da Câmara de Diputados, como a Câmara de Senadores, né? Mas ele não. Ele mandou e eles tiveram que obedecer, assinaram e passou na Gasseta do Povo e foi abrogado. Desse jeito. E eu vi, eu coloquei no programa, inclusive, a entrevista em que ele diz isso e eu tinha pensado que era um projeto de lei de iniciativa da presidência, como acontece aqui. Mas, não, ele chegou para um projeto deles e falou, acabou o projeto e acabou? Acabou. Desse jeito. Desse jeito. Isso é muito assustador. Para vocês verem o que realmente é o presidente, né? E o mais assustador, o presidente manda fazer alguma coisa e o vice-presidente também tem as ideias e também manda fazer outras coisas. Então, nós, por isso falamos, não temos a independência de poderes. Não temos a independência de poderes. Por isso que, quando eles falam, mas os opositores que estão fora, por que eles não vêm para ser julgados? Se não tem nada a temer, por que eles não vêm para Bolívia e são julgados? Então, muitas pessoas vão falar, não tem seguridade jurídica. Eu vou lá e vamos ser presos. Tem, por exemplo, um caso dos meninos, né, que tem ainda, que tem casos de presos que levam oito anos de presos. E quando a lei fala que não podem ser mais de três anos sem sentença. Mas eles já levam oito anos, aí estão na cadeia e não têm direito a nada, nem sequer se defenderem domiciliarmente. Então, tem violado todas as normas, tem demonstrado que o governo, o menos que quer, é diálogo. E o vice-presidente falou, entrevistou em uma, como se fala, em um jornal muito famoso. Ele falou, eu sou comunista e se vocês querem guerra, guerra vão ter. Então, ele já oficializou, ele já declarou a guerra ao povo boliviano. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas a Bolívia vai ter uma guerra civil? Eu falo, não, não vai ter uma guerra civil. Guerra civil é quando os dois bandos estão armados. Nós, os bolivianos da oposição, não temos armas. Não temos armas. O que a Bolívia vai fazer, vai ser uma massacra, como aconteceu na Venezuela. E as manifestações foram claras. Para um pouco de população, mandaram um exército para nos atacar. Que foram as manifestações do ano passado. E as manifestações do ano passado, elas foram muito assustadoras, porque até, eu cheguei a falar com líderes religiosos de diversas religiões, que falaram assim, a gente nunca viu fazer o que aconteceu, acho que a igreja de São Francisco. Sim, foi a igreja de São Francisco. Eles falaram que nunca viram acontecer o que ocorreu na igreja de São Francisco. Que as tropas entraram na igreja, metralhando a igreja, tudo que tinha dentro. Porque isso a gente não vê nem em guerra, em guerra você não vê isso. Pelo menos na guerra você respeita o que é a Cruz Vermelha e as igrejas. E os templos, sim. E os templos. Mas eles não, eles fizeram uma... Era uma passeata. Eles estavam fazendo uma manifestação em contra do Dakar. Que o Dakar estava passando por Bolívia. Que o presidente só gosta de fazer, são gostos pessoais, né? O Dakar não traz benefício nenhum para nós. Que Dakar? O Dakar é a passagem de um esporte mundial, que passam os caminhões... Ah, o Paris Dakar. Ah, sim, sim, é um rally. É isso, é um rally, o Dakar. E eles estavam fazendo uma... Eles estavam fazendo, passando por... Teria que passar pela paz, né? E os manifestantes... Não queriam. Não queriam. Porque eles estavam fazendo isso e a gente estava em meio do código, do código penal. Então, eles foram lá e fecharam com as bandeiras da Bolívia. E a policia foi, perseguiu eles e eles correram para a igreja para se proteger. Mas o que aconteceu lá dentro foi totalmente diferente. Quebraram o nariz, costelas, bateram muito nos meninos. As fotografias apareceram, destroçaram a igreja, São Francisco, uma igreja católica, uma antiguíssima. Tem manifestações do Vaticano, inclusive, falando sobre isso. Porque isso é uma coisa que você não vê. E, às vezes, quando a gente fala que... Ah, porque apanharam da polícia... No Brasil, ultimamente, a gente tem muitos revolucionários de apartamento que falam que aqui também se apanha. Não é isso, Brasil? Não. Nós estamos falando uma coisa bem diferente. É uma coisa que, se fosse aqui, seria um escândalo nacional. Eles quebraram os meninos. São coisas... São coisas horrorosas. Eu vi fotos... É uma coisa que leva tempo para fazer aquilo que foi feito ali, né? Foi, foi. Leva muito tempo isso aí. Mas, quando, por exemplo, a gente tem... A Venezuela tem acontecido essas coisas também. E tiveram denúncias, por exemplo, de militares que foram lá para apoiar a Nicolás Maduro. Que estavam vestidos da Guarda Nacional venezolana. E na Bolívia, não acontece o mesmo. Por exemplo, nas manifestações, são os venezolanos vestidos da Força Especial. E eles fazem essas coisas. Bolivianos venezolanos que estão juntos no processo de proteger o régimen socialista. As provas na Venezuela de um militar boliviano encontrado lá na briga foram dadas e mostradas. E a embaixada boliviana teve que dar explicação disso. E eles falaram que foram de turistas. E na Bolívia, os venezolanos estão aí. Praticamente, para qualquer manifestante, qualquer pessoa que se manifesta contra o governo e sair, eles notaram que eles vêm camuflados com a polícia. E as denúncias estão. Os vídeos estão. São muitas coisas que a imprensa não mostra. Porque o governo calou todas essas imprensas. O único que a Bolívia tem agora são as redes sociais, que mostram as coisas ao vivo, o que está acontecendo, o que passa, as violações dos nossos direitos humanos, que não existem mais. E a violação da nossa liberdade, que está acontecendo agora. A gente tem já na Venezuela grupos muito organizados, pedindo apoio de outros países, junto ao Conselho de Segurança da ONU. E esses grupos já obtiveram atenção dos Estados Unidos, do Canadá, estão tentando agora no Chile. Enfim, já há essa atenção, até porque a situação na Venezuela já passou do limite da catástrofe faz tempo. O que na Bolívia vocês estão conseguindo e quais são os próximos passos que vocês pretendem? Não digo nem para impor a opinião, mas para que vocês possam respirar, ter liberdade, ter um regime onde todos possam falar. Bom, é bom falar que a Bolívia está retrasada da Venezuela com cinco anos, né? Sim. Então, para nós, a Venezuela é um espelho do que irá acontecer se a gente não se mobiliza. Por exemplo, tem se conformado, por exemplo, o 21 de fevereiro vai ser um paro nacional, juntamente com a união de todos os comitês cívicos, juntos a todas as instituições, por exemplo, setores de gremiales, setores de comércio. Todo o povo está se juntando no... Vocês não estão metendo político no meio, é isso? Vocês estão fazendo uma greve geral. Geral. É estudante, empresário, comitês cívicos, sociedade civil, é isso? Exatamente. Entendi. Todo mundo está dentro e estamos começando a formar essa estrutura de proteção para mostrar ao mundo o que a Bolívia está acontecendo. Por exemplo, fizemos, em coordenação com essa coordenadora departamental que existe em cada departamento, uma recoleção de mais de 100 mil firmas para enviar para a ONU. E, bom, recebemos também a semana passada uma ligação da Dra. Janaina Pascoal falando que a mesma denúncia que ela fez no TPI, ela irá ser colaboradora com mais cinco advogados para fazer na Bolívia por crimes de lesa humanidade em contra do Evo Morales. Então, o TPI é o quê? Existe uma denúncia no Tribunal Penal Internacional que a Dra. Janaina fez. Na Venezuela, o crime de lesa humanidade é o quê? As provas que a gente tem já são declarações dos dirigentes venezuelanos de que estão fechando os olhos para situações de miséria humana, de fome, de falta de remédio, porque eles estão priorizando o regime. No caso da Bolívia, a gente não está neste ponto, mas a gente tem violações de direitos humanos muito graves. Sim, existem bastantes denúncias e temos as provas. Vamos ter a colaboração também do International Human Rights Watch, que é o veedor do que está acontecendo na Bolívia. Existem já provas do ano 2008 e vamos fazer uma recoleção de tudo o que está acontecendo para poder trazer e estruturar a demanda que será levada pela Dra. Janaina, que nos confirmou que realmente irá nos ajudar. E estamos aguardando a resposta de senadores e diputados do Brasil, porque a diferença da demanda que tem a Venezuela é que não tem um senador e não tem um deputado que está pedindo a prisão. Com um deputado e com um senador, você pode pedir a prisão porque estão mostrando e representando o Estado brasileiro. Então, é isso que ela falou e estamos aguardando a resposta de algum deputado, um senador que quiser colaborar com a Bolívia. Então, parlamentares que estejam vendo aí, pode falar aqui com a gente que a gente passa o contato. é ainda um início de processo, mas que esse povo que é abertura política já disse no referendo. E aí, quando falam, por que eles votam no Evo Morales, então, se eles não gostam dele? Bom, porque o Evo Morales foi a resposta há muito tempo atrás das malas políticas de outros governos. ele ganhou por voto do povo, mas os outros mandatos foram por fraude. Ele tem o controle de tudo, tem o controle das urnas. Apesar de a gente ter uma votação em pressa, eles conseguem mudar os resultados nas máquinas quando fazem a depuração dos resultados. Então, levavam as urnas, levavam, trocavam com outras votações, já haviam inscritas, porque eles aproveitam as populações que não entendem, que são analfabetos e eles falam assim, pronto, já a senhora já votou e a papeleta é escrita. Então, eles fizeram muito fraude. Eles se aproveitaram muito do povo, das pessoas da terceira idade, se aproveitaram muito das pessoas analfabetas na Bolívia. E ocuparam essas grandes massas para eles ficarem no poder. E é isso que acontece. Agora, o povo, por exemplo, na votação, nós tivemos que fazer vigília para ele não colocar o referendo como o que ele perdeu. Então, eram a maioria de movimentos de jovens na casa do órgão eleitoral, vigiando o que estava acontecendo, tirando fotos. Então, teve uma pressão. Agora, qual é a nova ordem do governo? Ele fala que os resultados não serão mais ditos só a partir das 21 horas. Então, eles vêm, se eles estão perdendo, eles já vão mudando. É a nova tática que eles têm. Então, um governo totalmente astuto, né? Mas o povo boliviano agora conhece quais são as táticas dele. Não nos engana mais. E nós estamos fazendo isso agora, indo para todos os lugares, falando o que está acontecendo. Vamos viajar proximamente para a Europa, para acompanhar os residentes bolivianos na Europa, que tem bastante população, bastante pessoal na Espanha, na Itália. E aqui no Brasil, tem a maior população de bolivianos aqui. E é uma tristeza, porque eles saíram fugindo de lá, porque não tem as condições que falam. Não tem o processo de câmbio, que é o slogan do governo, que eles iriam a governar para o povo, do povo para o povo. E não tem, porque vemos diariamente os grandes documentais de explotação de bolivianos aqui na costura. Então, não dá para entender qual é o processo de câmbio que eles falam tanto na Bolívia. Mas você sabe que eu participei de muitas ações da polícia, do parlamento, do judiciário, em oficinas de trabalho escravo aqui. E era realmente trabalho escravo. E eram realmente condições deploráveis, assim, revoltantes. Mas eu conversava com as pessoas para entender por que se submetiam. Porque havia pessoas que tinham saído, ido para a Bolívia e voltado aqui. Aí eles falavam assim, aqui a minha filha está na escola e ela come e eu levo no posto de saúde. Lá nem isso eu tenho. Eu falava, mas você tem consciência que você está sendo tratado como escravo? Tenho, eu tenho consciência. Mas é assim, é uma situação que obriga a pessoa a vender a dignidade pela sobrevivência. E isso não é admissível? Isso não é admissível que um governo faça? Olha, eu acompanhei vários casos aqui. Inclusive, para você ter uma ideia, dentro da comunidade boliviana, eles têm seus dirigentes que estão a favor do governo. E eles traem essas pessoas aqui da Bolívia para cá, tiram os documentos deles e submetem a um trabalho escravo. Eles estão, eu já acompanhei casos de estupro dentro das mesmas casas. E o que você fala, eles preferem essas coisas porque lá na Bolívia não tem nada. Apesar de ser um país rico, apesar de ser um país de condições que se o governo ou qualquer outra administração conseguisse fazer um bom trabalho, totalmente diminuiríamos essa imigração que tem aqui no Brasil. Porque o talento tem, o trabalho tem, o boliviano é trabalhador, gosta de trabalhar só a só. Ele não tem essa coisa de ser de festa, gosta de trabalhar. Mas essa é a nossa realidade agora. O que tem acompanhado aqui, eu já fui para as grandes comunidades aqui, entre as comunidades bolivianas, que nunca imaginei que existiam aqui no Brasil. E realmente fiquei surpreendida de ver tanta coisa. E essas pessoas não sabem nem o que está acontecendo lá. E não sabem o que elas fazem, a diferença do que elas fazem aqui, como você falou. Elas gostam de ter esses serviços porque não tem, porque não tem uma educação. A maioria nem fala em espanhol, eles falam o dialecto, que é o quechua ou o aymara. E a maioria vem do ocidente, então eu já acompanhei muitos casos. E eles aproveitam disso, você chega lá, tem um que fala espanhol, o resto todo mundo, quechua, ninguém português. Ninguém português. E eu já acompanhei muitas pessoas. Se você quiser ir para ver pessoas, vai lá na Barra Funda. Aí tem um monte de pessoas tratando de fugir, aguardando se o motorista da Andorinha dá ou leva ela de graça para voltar. Porque elas fugem e chegam aí. E eles não sabem que se eles forem em qualquer lugar, eles tiram uma carteira de identidade que vale no Brasil. Isso é o que me dá desespero, porque o boliviano tem esse direito como cidadão do Mercosul. Eles não sabem que o documento dele foi tirado por aquela pessoa que o escravizou, mas que ele se fugir pode tirar outro documento. E isso é desesperador, porque a pessoa fica dois anos presa num lugar, sendo que ela podia muito bem sair. Sem saber, por ignorância, não fala a língua. E quem fala só quieto aí é analfabeto, não tem condições de fugir em São Paulo. É uma realidade perversa que a gente precisa ter gente disposta a enfrentar. Mas muitos deles preferem essa realidade que é voltar para o país. Porque lá eles falam, não tenho escola para o meu filho, não tenho saúde, porque em Bolívia, se você não tiver dinheiro, você morre. Para você ter ideia, no departamento do Beni, que é uma das fronteiras também com o Brasil, as gaças para os hospitais, elas são fervidas na água para serem reutilizadas, porque não tem. Os lençóis das camas, eles estão sendo remendados muitas vezes porque não tem condições. Não tem aspirina, não tem diclofenaco, não tem nada. Ou seja, é a mesma receita que nós vemos repetida, de se dizer que o socialismo divide tudo, mas é uma pequena elite que faz esse discurso, retém todos os recursos e praticamente escraviza quem está aí embaixo. Eu espero que você seja muito bem sucedida aí na sua peregrinação. Eu te agradeço muitíssimo por ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço que nós tivemos hoje aqui para poder falar a realidade da Bolívia, para poder dar a conhecer aos brasileiros, que nós consideramos nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos grandes vizinhos, porque a Bolívia é a fronteira mais longa com o Brasil. Sim. Então, nossos grandes vizinhos. E esperamos que todos os brasileiros possam ser conscientes do que está acontecendo na Bolívia, ficar de olho em tudo o que vai acontecer. Eu estarei viajando no fim de semana para as manifestações de lá. Temos surpresas, que eu não posso conversar nem avisar, porque são questões de seguridade, mas iremos ter muitas novidades e esse ano para o Evo Morales vai ser um ano muito difícil. Essa é a Annelin Soares, que é líder do Las Calles, na Bolívia, esposa de um refugiado político boliviano, está no Brasil há nove anos, ela vivendo essa vida aí de briga política há nove anos. Próximo dia, 21 de fevereiro, vai haver uma greve geral da sociedade civil na Bolívia. Annelin, valeu. Muito obrigada. Ó, todo mundo de olho, a gente vai acompanhar essa história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.